E aí, começado. Vê lá. Vê no YouTube. Você já iniciou? Já, mano. Bota aí, liga, code, tracinho. É, moleque, eu sou demais. Tracinho pro PG? Pro BG. Não achei. Não achou? Liga, code. Como é que você escreveu? Liga, code junto, tracinho pro BG. Ah, tá. Olha lá, viado. Agora achou. É o primeiro lá, ó. Aí, parece que tá mais lindo. Tá melhor. Calma aí, vou entrar no teste lá, vamos ver. Você tá assistindo no YouTube aí? Uhum, tô. O meu tá pegando 480p. Tá normal, eu acho. Tá limpo também, hein? Tá limpo, tá. Tô vendo aqui, ó. Tá limpo. 480p tá limpo. Deixa eu colocar 720p, ficou melhor ainda. Com o quanto? 720p eu coloquei. Tá melhor ainda. Tá quase o mesmo tanto que a Twitch, viado. Só que a Twitch tá mais qualidade ainda, eu acho. Mas esse daí tá bom. Que é mais fácil pra divulgar também, eu acho. Tá bem bom. YouTube é mais fácil? Uhum. Quer jogar? Não, vou dar uns tiros aqui. Acho que assim tá bom. E aí, o que que você acha? Tem gente assistindo? Uhum. Uhum. Onde que eu vejo quem tá assistindo? Não sei, não dá pra ver não, acho. Bati papo. Vai, que isada. Muda o nome aí, coloca... Coloca... O BG é... É, TPP. Que eu vou mandar lá no... O grupo do pessoal aluguel. TPP? É, TPP ou FPP. Imagina qual o que? Primeira ou segunda? Ou terceira? Terceirinha mesmo. Primeira, sei lá quanto faz. Tinha que tá mais qualidade ainda que eu tenho. Mas daí tá bom. Eu não posso publicar coisa nesse grupo. Uhum. Não posso publicar coisa nesse grupo aqui. Três assistintes. 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 O que que eu mudo lá, liga código ou o que? Coloca só FPP alguma coisa ou TPP Não, vou botar só a PUBG, PUBG Mobile PUBG Mobile O que você acha melhor? 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 Acho que Youtube é mais fácil de acessar, né? Quase ninguém usa Twitch E ficou bom, ficou limpa, né? Ficou, não ficou limpo? Uhum Fechei aqui, vamos Entra de dupla então Ninguém tem 3, velho Não sei quem que quer jogar Mandei lá no grupo, velho É difícil o pessoal aceitar minha PUBG Que já é 3 horas Quase 4 Suave, isso aí é só um teste Eu vou finalizar e vou abrir outro aqui Esse foi só um teste, né? Já abri na partida O que? Eu vou finalizar essa Porque nós já falou abobrinha demais No começo Aí eu abro outra Pra nós fazer um teste Entendeu? Pera aí então Que eu vou encerrar aqui Deixa eu ver como é que é Como que encerra aqui? Espera Acho que foi Pelo best Pelo best Pelo best Eu acho que parou Parou? Não Deixa eu ver se é por aqui Abriu? Abriu Vê lá Vê lá Como é que tá? Só tá travada a imagem Eu acho O BG Mobile Só Pelo do joguinho Para ver Bicho Não vai tá não Então Liga Code O BG O BG O BG Mobile Tem que abrir o jogo Pra tela destravar Eu acho Tem que abrir o jogo Vou até minimizar Ele fica assim Ae Agora pode travar Tem dois assistindo aqui Ae Já era né, tem um assistindo, sou eu, bora, bora, tem três, tem três? Tá bom né, coisa aí né? Tá, tá só. Demorou, bora jogar. Esperar ver se vai carregar né, essa boniteza aí. Você colocou, ah, você não colocou o screen. Colocou o squad mano. Não, fui screen. Eu não gosto mano, sei lá, me atrapalha. Parece que fica muito embaçado. Obrigado? Aham, pode crer. Tá bom. Tá bom. Tá bom, não. O que é isso? Achou. Você tá assistindo pelo celular ali? Tô vendo pelo PC até. Eu quero gravar pelo celular, melhor. Você tá jogando no celular ou você tá assistindo pelo celular? Tô assistindo. Não, não. Sai moleque. Tá na hora deles tirarem essa música já né? Nunca mais quero ouvir música no lobby. Musiquinha chata né mano. Nossa, os cara tá falando no avião. Ih, olha aquele lá, o Tox lá, que não jogou agora a pouco. Quem já falou que tava chitado, tá ligado? Uhum. Tá aí de novo. Meu Deus. Espera. Uhum. O da M16? É ué, você não viu o nome dele ali? Viu não. RP alto. Olha o squad aí ó. Será que nós caiu o troll? Os cara tá na casa ali ó. Eles vão cair aqui véi. What the fuck mano? Eles caí pra lá. Eles não botam a feneça casal na aqui hein? É. Mas olha o rei dessa casa mano. Essa casinha é nossa. Ninguém vai tirar ela de nós. Você quer ver eu provocar eles e fazer as granadas que eu peguei aqui agora? Ei, já tão vindo aqui já ó. Sério? Uhum. Peguei uma do Thompson aqui. Pode vir. Camarote não né? Camarote. Tem gente atravessando. Meu Deus. Tem cara aqui embaixo já. E aí dentro. Eles tão flanqueando véi eu acho. Caralho. Vai vai vai. Ó no meio ali. Tem um no meio. Tem um. Tô vendo. Tô só sem mira nessa primeira. Acho que o outro foi salvar ele. Não foi, não foi. Tô no camarote. Tem um outro maluco. Olha lá, olha lá, olha lá no fundo. Derrubou também? Derrubei. Mas tem mais um lá parece. Tem, tem. Olha lá, olha lá. Finalizei. Não vai salvar porra nenhuma. Não vai salvar porra nenhuma. Mas será que era o squad que tava aqui? É. Tem um lá no corredor lá do fundo viado. Ele deve tá cravado em você. Não, eu não. Deixa eu ver aqui. Tá, tinha um lá no fundo, véi. Tá mesmo. Mas ele viu você passando, mano. Ele tá aqui, ó. Tá mesmo. Tá no corredor, não tá? Tá no corredorzinho aqui. Ele tá sem saída, mano. É. Ele não sabe que eu tô aqui. Não, ele não saiu. Deixa eu ver se ele tá saindo mesmo. Tô olhando ainda. Vou... Vou voltar. O camarote. Da frente. Tem um aí, ó. Derrubou todos aí? Sim. Tinha dois. Tem mais, tem mais. Tinha aí dentro, eu acho. Cuidado. Tem mais, tem mais. Ah, é bot. Em cima é bot. Meu Deus. Que foi? Isso aí já ajuda. Caraca Deixa um pra mim Tá mais louco, mano Cê é doido, véi Eu achei que o cara ia me derrubar, mano Eu tava com a life muito baixa Não, 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 não Porra, mano O que foi? Tá aqui mesmo, sem querer Troleu que cê, mano, hein, mano Ô, Thompson é muito boa, véi Eu derrubei o cara lá do outro lado Lá do camarote Mano, mas vem cá, cê derrubou dois, então Tô com três kills, mas eu derrubei dois e peguei o bot Tô com três Porque eu peguei meio contra duas aqui, só Então, duas também Foi dois de cada É porque eu derrubei o que tava do lado da... Tem cara aqui, quer? Quero Ô, louco trollou, hein Ô, vem cá Ó, tô soltando sete e meia dois aqui, cê quer? Hum, depois eu pego Não, depois não Tá lá na sacada, ó Ah, não preciso de muito, não, véi Eu sortei, acabei de ver, mano A mochila tava cheia, assim Fui ver que eu tava mochila três e sem espaço Falei, cê tá louco, mano O que aconteceu? Trezentas munições de sete melão Nossa Aí tá luteando bem Aí eu tô enlouquecendo, né, mano? Eita, maloqueiro O que foi? O bootzão trouxe uma mira seis pro pai Você tá com mira aí? Tô 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 com uma mira três, véi Não é, né, né Mira três? Uhum Ei, não é nem lute, põe 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 nas outras casinhas, véi Lá do fundão, lá? Aqui, é, aquela da montanha Põe, né, te dá um co Pente leve, estendido, não precisa? Hum, hum Deixa eu mira quatro Beleza Só pra te ver Só pra te ver daqui de fora Quase que meu cu trancou agora Mano, tua voz sai lá no vídeo, tá? Só pra você ver Verdade Sai lindamente, você falando Quase É verdade Quando um cai Entra uma zoeirinha, tá ligado? Vai achar Não entra de squad Aí quando um cai primeiro Aí nós Pum Bota a zoação, tá ligado? Uhum Aí é God, mano Sim, aí é da hora É fácil fazer esses negócios É, tem três pessoas assistindo a nós Eu vou sair mais Eu vou sair mais Ó Não pode ir Não pode colocar a música com Com... Sem copyright Sei lá Nessa hora Nessa hora aí Isso é legal É, ao vivo não Mas postar vídeo pode Com música no fundo Se for com copyright Não, velho Eu tomo strike Tem que ser bem baixinho Sem... Música sem copyright Tem um monte É que... É que a maioria é desconhecida E não pode falar muitas coisas Também, né, mano Não é Brincar com certas coisas Não Não Eu ia tomar ban Do jeito que nós brincar Né B... Se não Ainda os caras Iam ainda falar Iam te denunciar Iam te importar Tá ligado Iam te processos E tem os caras que é assim É... Tem... Tem essa parada aí Vou virar youtuber Bora Bora Quer se vir alguma coisa? Oi Youtuber de jogo Bora Bora É sério, pô Deixa que dá Não, tô falando sério mesmo Mas já joga o dia inteiro Fazer live pra caramba Então, mano Ficar ao vivo o dia inteiro, mano 24 horas de live V... Ô, louco Cara não toma banho Faz porra, né Não, mas tipo Vai umas 5, 6 horas Gosto mais Até dá, véi Sim 10 horas também não É, tipo Não dá mais Porque eu tenho coisa Que eu faço ainda Por fora, né É Teve uma baguncinha Em bootcamp, hein É, mano Eu ia falar agora, mano Você viu os corpos aqui É o Mike, né O Michael Que ele chama Golucas Mike da sorte Mike, é o Mike Passou por aqui Fazendo uma baguncinha E a K45 E a K45 Mano, aquela cara dele é a melhor, véi Puta merda Não tem como, véi Aquela cara dele não tem como Eu olho pra cara dele e se dá vontade de rir, já Ele tem um Aquele bigodinho dele Bigodinho fininho Cabelinho na ré Pela ali Ave Maria O pior Quando ele dá aquele sorriso Aquele maldito sorriso Ah, não Aquele maldito sorriso não dá, mano Tem mira 4 aqui, ó Que eu também não consigo ficar sem cara Encarar sem rir É, aquele bigodinho do lado Nossa, aquele bigodinho Do pânico Quando falou que era É, do Blake Pergunta Que os dois careca Ficou de costas um pro outro Aí no já Eles viraram e ficaram sem rir Ah, não Quando ele vai Quando ele dá aquele sorriso Eu vi, mano Aquilo lá Eu chorei de rir também Mano, sobe, 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 sobe Mano, sobe, sobe, sobe Mano, tô com o punho verde Ah, tô Fizinho que eu pensei Eu dou pra fuzil, véi Mano, o drop caiu por aqui, véi Pô, tem A safe tá É, safe tá Vai ficar pequeno agora, hein Ei, voa, 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 voa Tem gente aí? Dá o drop Tô mirando ele Eu tô full 3, véi Tô full 3 Só falta tudo Eu não, mano Eu só tô com mochila 3 Só Você pegou aquela mochila? Ah Você vai lá? Então, você acha que é arriscado? 20 participantes Eu te dou Eu te dou uma smoke Tem uma smoke aí? Joga lá, joga lá, joga lá Tem uma, joga lá Nossa, véi Jogou lá no caixão Foi você? Não Ih, olha os caras subindo Olha os caras subindo Tem cara subindo Nossa, véi Joga granada, joga granada Calma, calma Ele tá na pedra Ele viu nós Ele viu nós Já fiz granada aí Ele já jogou granada em mim aqui, mano É, ele jogou granada também Eu joguei muito longe a minha Agora vai cair perto dele Joga lá, joga lá, joga lá Vou jogar no troço Atrás, atrás Eu vi atrás Eu vi um perfeito Oh, é outra espada, eu acho Oh, mais um aqui atrás Na pedra Então, help aqui Foi Nonde? Aqui Aqui na pedra Aqui, ó Tem gente aqui Eu vou atacar a flecha atrás da pedra É, eu vou atacar a flecha atrás da pedra Peguei Foi os dois Já matei Foi os dois? Era dois, né? Tá Mano, como assim Os cara me deu Os cara veio pelas costas Aqui, velho Tomei um susto Ah, o MK14 Não, não, não Olha lá naquele drop Que eu acho que ninguém pegou Peraí, velho Que eu preciso rodar berico Oh, mano Tomei um susto da porra, velho Cara Só vi um susto Ai, ó Tô ouvindo, mas não vejo, velho Tô ferrado, mano Tô indo, tô indo, tô indo Boa Derrubei Tem mais outro Sim, eu ouvi Ele vai ajudar ele, eu acho Quer smoke pra sair daí? Não, tô suave Olha lá, olha lá Indo lá Ai, viado Tô tomando do outro lado Matei na smoke Matei na smoke Tô tomando do outro lado agora Da esquerda? É, tô meio que tipo 95, mano 95? É Juro, 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 juro Ó a safe, hein Você vai comer E ele vai estar esperando nós Você te matou os dois ali Da smoke? Matei, matei Pode ficar suave Vou fazer uma smoke pra você É, isso Cadê você, mano? Ah, tô vendo, tô vendo Tá muito longe, velho Ele tá bem aqui, ó Nessa pedra Bora, bora, bora Vamos por cima Todo mundo quer outra Corre, corre, corre Meu amigo Mano, pera que eu preciso achar um bagulho aqui, mano Um kit? Alguma coisa? O que? Granada Eu tenho aqui, pô Eu tenho duas granadas E uma smoke Eu peguei dos caras, pô Tinha É, o maluco tomando que é outra Bonito, velho Ei, caralho, mano Ele vai ter que subir, velho Ele tava lá embaixo, ó Ah, não Ele tá safe, esse viado Deixa eu ver Ei, como é que faz Tiro alto coleta, mano? Tem que É lá nas opções, velho Lá na opção de coleta Tem um negócio Ô, louco, mano Colete tá meiado, mano Colete tá meiado, velho O meu também tá, velho O meu também tá Tá pela metade Você pegou colete 3Drop? Peguei, mas eu já tomei Tinha o que mais no drop? Colete, capa Mano, a safe tá fechando Eles devem estar tentando Olha lá Toma Tomou? Tomou Passa, passa Que isso, velho Tá maluco Tem mais aqui Tem mais, tem mais Eu vou usar o kit for Que que ele subiu nós, velho Não, ele caiu direto Esse daí, ano Ou você finalizou? Não, ele localteei ele Ah, mas Ah, o squad dele morreu Porque ele caiu direto Ele morreu Você ganhou aqui agora, não ganhou? Ganhei, mas Não ganhei, não, não Eu acho que ele Eu ganhei aqui Porque ele foi no gás Ele foi no gás Não Ele tava no gás, pô Mas o squad dele morreu, cara Isso não é mostrar Que ele morreu pra área de jogo Ih, para de xingar Mostrar aqueles 3 risquinhos lá Tá ligado? Aquele túmulo Nossa, mano Aí tá ferrado, hein Pra atravessar esse aqui Também tô achando Porque aí é o rio aí, viu? Aí é aquele bagulho carry lá, pô Parece igual carry É o riozinho, pô É zoado aqui, hein Bora ficar na negativa É, então Só é aquela casa ali, né, mano É, não sei se tem ninguém lá Quer ir lá? Não Vamos ver É, melhor nós ir ver se tem alguém, véi Ele não vai tomar desprevenido Vejo, vejo, vejo Tá lá no gás Tá no gás, né? Tô vendo também Parou na pedra? Acho que ele parou na pedra pra curar, né? Boa, garoto Ué, cadê os outros? Ah, mano, eu não sei Tem quatro Do outro lado Eu ouvi do outro lado Pedra Tá no gás, mano Tomou uma que a outra Ai, ai, ai Tô tomando não sei de onde Fica aí Tá na árvore, eu acho, véi Não tô vendo Ah, véi Deu um que a outra mó bonito Viu? Onde tá o cara? Olha ali na pedra Tem outro na pedra Eu tenho kit Eu tenho um monte de coisa No meu oito, véi Não, eu vou sair fora daqui Pega negativa Ai, ai, ai Você vai tomar Oh, o cara tá deitado Meu Deus Esse cara, ele tava solo, eu acho Miseria Mano, o cara deitado no meio de... Então, mano Eu não entendi nada, véi Nunca que eu esperei que um cara ia tá ali dentro Eu não entendi nada, eu não entendi nada A gente observa pra você Ah, também não, né? Tô na metade, véi Já já peguei esse cara Eita, mano Eita, essa fera Um pouco lembra Depois do seu irmão Tá ligado? Que essa hora eu acho que ninguém viu, né? Não vendo Eu acho que é isso Eita O Eduardo tá online Seu gráfico tá no balanceado Tá Então agora eu botei HD Ah, eu botei também Sei lá Tô me sentindo mal estranho, tá ligado? Parece que o jogo fica mais escuro, mano É, eu tava jogando HD HDR Mudei pra esse Aí agora eu tô me sentindo mais Me sentindo estranho Não, é porque É porque Ah, você tá ligado, né? Que tem diferença de HDR e de HD, né, véi HDR é meio esverdeado Pô, é bom, né, mano? Acho que é melhor a gente transmitir pelo YouTube, hein, mano? Também acho Que é mais fácil de procurar E qualquer um pode assistir Entendeu? O acesso é fácil, mano O acesso é fácil Senão pode mandar É, curtir e se inscrever na página, mano Que aí É bom também Sucesso Vai colocar na descrição, pô Entendeu? Uhum Ô, você percebeu que todos que nós querem em Paradise da Scoville, véi? É lógico, mano Nós manda em Paradise Nós é o Sfera de Paradise, mano Você não vê? E aqui nós tá duplo, hein, mano E os cara cai Nossa, como é que ele caiu pra ver que a gente? Como é que ele caiu, véi? Beleza Ninguém? Ô, mano, os cara devem estar com medo de nós aí, né? Não é possível Ah, não cai no Paradise, não Tem um Duque Ó, caiu aqui Tá com medo, sim Deve estar bem na casa Ah, atira os carros, rapaz Pedi beijo Ninguém mandou cair na nossa casa Tadinho Mal viveu Ai, mano Eu tenho dó desses caras, véi Quem manda os caras entrarem aqui? Acho que é, véi Chegar, chegando, mano Deixa eu tirar a música aqui, véi Pra ouvir tudo certinho Os caras acham que ia chegar e ir chegando, né? Mano, ele caiu solo aqui Então Acho que ele é igual a nós, tá ligado? Mano, ô Fala, ô, bora pra nós Aí já quita, já pula sozinho Só nós Nas duas casinhas separadas eu tenho, acho Tem 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 Ó, tá lá Cuidado, não vai sozinho, eu tô longe Eu tô aqui, pô Não fui não Só tava subindo em cima, entendeu? Não, eu falo, não vai sozinho Ô, louco O que foi? Fui Amy Vizquadr Louco Eita doido Eita A... O... Opa Tô indo aí Tá subindo aqui também Não, tô pra chegar ainda Olha, tava precisando de um colete Já peguei uma panela de grato Cadê? Isso era bot, né? Botei o sangue verde, mano Empolgante Que louco Ah, lá, vejo, vejo, vejo Vejo, vejo, vejo Tá lá do lado de fora Acabou de passar na casinha Pro lado esquerdo Eles vão aparecer aqui no camarote ou aqui no meio Eu vou descer, mano Não vou subir aí, não Vou subir aqui nessa casa Onde você tá? Porque tô aqui embaixo Lootando Vamos no corredorzinho Chega, chega, chega no corredor Ele tá aqui, ó É, vamos no corredor É melhor dar a volta Não, 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 vamos no corredor Tá bom Devagar, vale É, uma M-24 Pra você aqui, ó Já peguei Tá aqui, ele tá aqui Tá aqui, ele tá aqui Aí, vou devagarzinho Deu a volta, será? Eu vou dar a volta Mas, dá uns tiros aí Ele tá rilando amigo dele Tá rilando? Uhum Dá uns tiros? Dá Quando você estiver chegando perto Eu dou uns tiros Não onde ele tava Não se derrubou Eu vejo ele bem na quina aqui, ó Vou dar uns tiros, ó Ah, eu sabia que ele ia levantar em mim Eu tava muito na cara Cadê ele? Ali, ele tá lá no pontinho Não, não, não Fora da casa Ah, tô vendo Lá de fora, lá na ponta Olha lá, vai jogar a granada Vai jogar a granada em mim aqui Relaxa Vixe, eu vou miado Vai pra smoke, vai pra smoke Já tô, já tô aqui no fundo da smoke Ah, velho Eu tô meio de lado Começando a duva, velho Ah, danada Foi bom, foi bom Bom Ai, a gente tá morrendo Caraca, que bad Ah, só foi bad, mesmo Caraca Falta um terceiro, um primeiro aí Primeiro pessoal Já foi, meu bem Depois desse, depois desse Não deu nem tempo Tô ligado que você queria jogar a terceira Não, pior que não Tava vendo o bagulho aqui do YouTube Agora sim o tempo tá bom, velho Agora está ensolarado, meu bem Mano, você viu que jogo Que jogo de terceira pessoal surge, mano? Cara derrubou você, tacou a granada e ficou me esperando Oh, louco Oh, louco É hack essa aqui O que? Quem quer hack? Essa hack, mano, ela me pulou, ela me atravessou, velho Oh, louco, mano Juro que eu fiquei indignado nessa Tô impactado Tô impactado Deixa eu ver aqui o avião, como é que tá Tá quieto Tá quieto, todo mundo não fala nada É só ter zumbi aí É só ninguém falar nada É, negro dormindo no celular na mão Não, negro O negro vai cair no final do avião, não sabe nem se tá jogando aqui Ó Ó, squad vai cair em bootcamp, vai cair em bootcamp, ó Já afundou já Vai não, vai lá em nós Não, pô, bootcamp Vai em nós, tio Olha onde eles estão, velho Vai em nós, mano, olha lá, ó Nossa, eles caíram tudo errado, velho Vai cair o primeiro E os outros vai matar eles Olha lá, ó Não, 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 não Joga pra cá Ah, tá Casarão, velho Relaxa, mano Mano, nossa Eu achei que eu tinha que cair em cima de uma carne Ah, não É mentira, é isso Cadê? Pula, olha, olha Pula, olha, olha Tá em mim, tá em mim É esse? Calma, 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 calma Vem pra cima Eu sou um deus Vem pra cima Vai pegar do outro lado você aqui, ó Calma Tem mais um vindo Deixa eu curar meu amigo, porra Os cara, velho Boa, garoto Mano, fica deitado Camarote, né Camarote, cuidado Cuidado com o camarote Não, não vou dar os caras ali não Foda que eu não tenho nada Munição, não tenho nada Mano, eu acho que eu vou descer aqui, peraí Nossa, o cara tava esperando nós ali embaixo Munição do que você precisa? Cinco, cinco, meio Need, need, need Errou Errei O cara tá no camarote lá, ó É, eu vi A need vindo lá Ele tacou bem Bem pra acertar Ó, ele vai tacar a outra Preciso de cinco, cinco, meio A minha acabou Tenho dez tiros Ó, subindo, subindo Vai subir Tá tudo aqui embaixo, ó Tem três aí, né Aham Vai subir Tem um dano na volta Pulou o muro Mano, eu não tenho vida, velho Eu tô sem bandagem Sem porra nenhuma Vai subir, ó Mano, dez balas Eu derrubei um cara Você acredita, velho Mano, eu tô só de cara, velho Vou só dar quick scope Quando os caras vêm Pulou aí, ó Pulou aí, eu acho Tá dando a volta Não tá não? Não pulou em cima do telhado, boss? Não, ele tá aqui embaixo Ele tá subindo aí no meio da casa aí, ó Tô ouvindo barulho de piso de cima Não, não tem ninguém em cima Ele tá aí no chão Não, ele não sai daqui Vocês também não saem Tem cara no camarote Ainda esse cara tá lá? Foi você, Molotov? Vai relar o camarote lá, ó Você derrubou? Derrubei ele Mas vai relar Mano, você não quer sair por trás aqui, não? Por aqui, não, onde eu tô? Pula o muro aqui sem eles ver Vem cá Pula aqui, ó Pula Pera Tá um pequeno Ali, ó, ali, ó Ele pulou ali, você viu? Aí, tá aí por fora, velho Eu acho que me atiraram Mas não acertaram Lá dentro do casarão é só forradaria, né? Fica full, viado Já tô, mano Eu vou abrir Tá, eu tô, mano Ó, vai embalar O esquema é nós ir lá Lá por trás, né? Não, por aqui, ó Então, por trás Aqui Aí é por trás Não, aqui é a frente do bagulho, mano Por trás dos caras, cara Opa Tentaram me acertar Aqui de baixo, ó Mano Tem gente vir aqui Tá no muro, né? Entrou na casa Que cara que atirou Nas costas aqui de AK Não tô entendendo Você pulou o muro E tá dando a moto Tá, vou pular também Me viu, eu acho Mano, eu acho que ele tá dentro do quartinho ali, hein? Não, eu tô vendo o passeio também Cuidado Tem um camarote, eu acho que vai ter gente Ninguém dá, cara, véi Ninguém dá, cara Olha aí, véi Moto chegando Moto chegando Desceiro Desceiro da moto Tem gente aí em cima, ó Nessa casa aqui, ó Embaixo Tá aí em cima, pô Embaixo Chegou uns caras agora em Paradaise Chegou Olha lá Vai aparecer aqui, ó Tira a arma da... Isso Tô olhando o costo Cara, não vai sair daqui, mano Vai deixar você virando Tem gente aqui Tá vendo Nossa frente ainda Olha lá Cuidado, cuidado Pera aí Oxe É, é troll isso aí, mano Que isso? Da nossas costas, véi Que isso? Olha É troll Derrubei Tem mais um, tem mais um Em cima Horrível Tem mais um Tá vindo por fora Esse, né? Não sei Sei que eu vou lá finalizar O outro cara que eu deitei Tá por fora Tá aqui na pedra Sério que ele vai subir? Ah, que troll, véi Tinha três aqui, mano Ah Ah, que mentira, mano Puta, véi Ele trollou mesmo Que sabe Tem um aqui Tem um ali E tem um aqui nessa casa, né? Ah, véi Eu derrubei um Eu fui matar o outro O cara virou de costas De vez, matou o que tá na frente De vez, eu nem perdi o ponto Eu perdi Seis pontos Do zero Oh, mano Eu derrubei um E o outro Que tava de costas Pra mim De vez, matava O que tá na frente dele E ele pegar o cover Não Ele foi lá E me matou E morreu depois Ei, pô Parou ao vivo? Hum? Que? Parou ao vivo? Não Acho que parou Ainda tá Não pra falar Tá mostrando nós no lobby? Hum? Ué, meu celular Que bobô, então Que a primeira, né? Que você falou Bota uma primeirinha Pelo menos Os caras não vai ficar Escondidos Desse jeito, hein? Se achar a primeira É, se achar a primeira Que não vai, não? Tenteira, Angel Não, pera Vai, não, sim Não, pera Tenteira, Angel Meu vídeo parou aqui, mano. É, agora parou aqui. Youtube, é o Youtube. Coloca isso. Deixa e liga a cor. Quem fez isso? Você? Aí, ó. Tá animando. É, mano. O Youtube. O Youtube, é o Youtube, sai. Coloca aí. Será? Vou terminar aqui o bagulho e vou ligar de novo. Tá demonstrando agora. Tá.